Tudo bem, a partir de agora vocês estão sendo gravados. Vamos continuar a aula. Nossa, a barba desce a parede. Manda um pouco desligar o som aí. Nossa, tem um cachorrinho muito irritante aí. Desliga o áudio aí, por favor. Vocês estão enxergando os meus slides? Sim. Ok, vamos lá então. Todo mundo mutando aí o microfone, por favor. Já está em 40 pessoas, já entrou todo mundo, ótimo. As outras 10 que foderam lá no Skype não entraram ainda, mas tudo bem. Então, vou passar brevemente por isso daqui, porque é uma discussão já feita, né? Mas, independente da visão curricular que você estiver trabalhando, seja na ginástica, na esportivista, na psicomotora, na guinomentista, na saudável ou na cultural, as lutas podem ser trabalhadas de acordo com o objetivo curricular. Um exemplo rápido. Se o grande objetivo do vítulo ginástica é fortalecer o corpo, as lutas podem fortalecer o corpo, né? Se o grande objetivo é descobrir quem que é o cachorro aqui, ó. Vou mutar todo mundo. O Petri está com... A Emily está com o... Desliga o microfone, caralho. O Ressel. Aê. Se o grande objetivo do currículo esportivista é ensinar esportes, existem lutas esportivas também. Se o grande objetivo do currículo psicomotor é trabalhar a cognição, a afetividade, a socialização, as lutas podem promover tudo isso. Se o grande objetivo do currículo desenvolvimentista é trabalhar o desenvolvimento motor, as lutas podem e muito ajudar o desenvolvimento motor. Se o objetivo da escola é conscientizar a importância da atividade física, as lutas também podem fazer isso. E as lutas também são cultura, né? Cada luta reflete uma cultura específica. Assim como a capoeira reflete uma cultura escravagista brasileira, o karatê, o judô, reflete uma cultura oriental militar. E assim é importante, tá? Então, todos os objetivos escolares podem ser adequados à questão das lutas, tá? Mas qual é a diferença, né? A diferença é... Aqui tá escrito lutas na escola, mas você pode pensar também em instituições como associações, clubes, centros esportivos. Você pode pensar essa metodologia do ensino de forma muito parecida. Ou seja, qualquer local que não seja uma academia específica de judô, de boxe, de karatê, etc. A questão aqui é a mesma. Primeiro, o professor tem que saber separar a luta de briga, né? Eu acho que isso é um aspecto muito importante e até batido já socialmente falando, né? A luta, ela é uma prática disciplinada, né? Ela tem regras, ela é lúdica, né? Ela tem envolvimento com esse mundo imaginário da ludicidade. Então, não é agressão, não é violência, tá? Então, a gente tem que saber separar a violência de um contato mais intenso, tá? Então, a gente partiu da definição que violência é eu invadi o espaço do outro sem autorização, tá? Vejam bem a definição de violência que eu tô trazendo pra vocês, tá? É violência enquanto a invasão do espaço do outro, tá? Deixa eu só ver aqui. Muito bem. Tão me ouvindo? Dá um joinha aí porque eu mutei vocês. Então, ok. Ótimo. Tô aprendendo a mexer com esse zoom aqui enquanto vou mexendo com vocês. Obrigado. Então, vamos lá. Violência é a invasão do espaço do outro sem autorização. Então, a violência, ela pode ser psicológica, ela pode ser verbal, ela pode ser de outras maneiras que não a física. Ela pode ser simbólica, tá? Quando você entra a fazer uma luta, algumas regras são determinadas, são específicas. E elas são de comum acordo. Tanto um participante quanto o outro, eles estão de acordo com as regras estabelecidas. Logo, isso não é violência. Mas uma luta pode se tornar violenta? Pode. Se algum dos participantes desrespeitarem as regras, naquele momento ele passa a ser uma violência. Mas isso acontece em qualquer espaço, né? Você tá num jogo de futebol. No futebol não é permitido você chutar a perna do adversário. Se no meio do jogo você chuta a perna do adversário, isso é falta, você é expulso. Isso torna o futebol violento? Não é o futebol que é violento. Aquele atleta foi violento. Porque aquele atleta infringiu as regras do jogo. É a mesma coisa nas lutas. Então, você pode assistir uma luta de MMA, por exemplo, que tem ensangramento. E algumas pessoas podem associar aquilo ali à violência. Nossa, isso é muito violento. Não, não é violento porque faz parte das regras do jogo. Eles estão treinados praquilo, eles estão preparados praquilo. Tem um médico ali do lado, né? Eles fazem exames médicos pra ver se eles estão propícios a trabalhar com aquilo, tá? Então, agora, se algum atleta der um chute na cabeça de um lutador, num octógono de MMA, que tá caído no chão, isso é proibido pelas regras. Então, você não pode chutar alguém caído na cabeça. Se ele faz isso, aí ele é violento. Inclusive, ele é desclassificado, ele perde a luta, tá? Então, essa questão do que é violência e do que não é violência, tem que ficar claro no trabalho com lutas, tá? Então, o que pode e o que não pode tem que ser muito bem estabelecido pro professor no início. Nós vimos isso na prática. Nós estávamos trabalhando com jogos de oposição e vocês perceberam que, em alguns momentos, os meninos se empolgavam, principalmente. Apesar que tem umas meninas nessa sala meio brutas também. Mas vocês percebiam que havia ali uma certa empolgação e nessa empolgação e nessa vontade de ganhar, acabava ignorando as regras que foram determinadas de antemão. Qual que é o papel do professor, então? A parou, a regra não é essa, você tá exagerando no nível físico, etc. Isso vai dar problema. Então, essa atenção tem que estar o tempo todo. E outra, num ambiente de iniciação, num ambiente de jogos de oposição, num ambiente de vivência inicial, pra quem não tem a prática, né? O professor tem que desestimular essa competição exagerada, né? Essa vontade de ganhar, né? Então, é normal. É quase uma prática humana, né? Vocês começam lá, vocês verem uma luta competitiva, todo mundo já começa, né? E, e, e... Adora ver o pau comer, né? Todo mundo gosta. Então, é esse tipo de coisa que o professor tem que saber dosar, controlar, minimizar, trabalhar outros aspectos que não é essa competição, essa competitividade exacerbada. Pra isso, o professor precisa ser lutador? Não. Se for pra passar técnicas básicas, jogos de oposição, vivência nas lutas, ele não precisa ser lutador, tá? Então, do mesmo jeito que o professor não precisa ser ginasta pra passar ginástica na escola, do mesmo jeito que o professor não precisa ser dançarino, bailarino, pra passar danças nesse ambiente, tá? Quando que você tem que ser especialista no assunto? Quando que o professor tem que ser formado naquilo? Faixa preta, 10 anos de judô. Quando ele vai ensinar judô, né? Quando ele vai ensinar especificamente uma modalidade. Daí ele tem que ser formado, tá? Quanto que o conhecimento técnico influencia? Bom, eu não vou negar pra vocês que o conhecimento técnico influencia e facilita muito. Por exemplo, digamos que alguém vai trabalhar com iniciação em lutas num clube. Mas ele é lutador também, de judô, de qualquer outra coisa. Isso vai ajudar ele? Muito. A vivência sempre ajuda, tá? Isso a gente não pode negar. Mas se ele não for lutador, será que ele é capaz de dar uma aula? Sim. O objetivo desse semestre, né? Que eu espero que a gente volte logo pra parte prática e a gente não seja tão prejudicado pela pandemia, é mostrar que qualquer um não precisa ser lutador pra passar os conhecimentos básicos, tá? O conhecimento básico vocês vão ter nessa disciplina. E a questão das lesões? Bom, as lesões é um caso complicado, porque, como eu falei, as lutas sofrem de preconceito. Então, muitas vezes, os acidentes são culpabilizados no professor. Por exemplo, o professor tá passando futebol, seja, sei lá, seja numa instituição como a ACM, seja na escola, seja na escolinha de futebol. O esporte e futebol, ele é socialmente aceito e bem difundido. Então, se acontecer alguma lá, uma lesão séria, o menino, sei lá, torceu o joelho e rompeu o ligamento jogando futebol, ninguém vai culpar o professor. Porque todo mundo vai pensar assim, olha, é uma coisa que acontece, ele tá praticando esporte, é um esporte que tem mudança de direção, e foi uma infelicidade, ele se machucou e tá tudo bem. Com as lutas, isso a gente sofre um pouquinho, tá? Porque daí, normalmente, a culpado é o professor, porque ele tá passando uma atividade que é violenta, porque é como a sociedade vê as lutas, e aí o professor é o culpado pela lesão no aluno, tá? Então, esse é um dilema mesmo. Então, o professor, quando ele vai trabalhar com lutas, ele tem que tomar mais cuidado ainda, ele tem que tomar muito cuidado com as lesões. Eu tenho que ficar muito atento às possibilidades de lesão, por exemplo, se eu tô passando um jogo de oposição que envolve empurrar. Eu não posso passar esse jogo perto da parede, por exemplo, porque alguém vai ser empurrado em cima da parede, tá? Então, vocês têm que ficar atento a esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, eu já cansei de ver de professor que o espaço é pequeno, trabalhando esporte com bola. E aí, a criança vai lá, correndo atrás da bola, dá uma cabeçada, a culpa é dela, ela que é burra, né? Que não enxergou a parede. Agora, se o professor tá ensinando lutas, aí ele é o culpado, ele é o responsável, porque ele passou algo perigoso e tal. Então, quando se trata de lesões, a gente tem que tomar cuidado redobrado e tentar o local mais adequado possível, né? O material mais adequado possível e tentar o apoio da gestão e dos pais. Então, eu nunca vou trabalhar um conteúdo desse sem conversar com o meu coordenador, com o meu chefe, com o meu diretor, com os pais, tá? Tentar mostrar o benefício desse tipo de prática, mostrar que você tá tomando as precauções necessárias, né? Pra que, caso aconteça alguma coisa, você tenha o apoio, então, da instituição. Você tem o apoio da chefia, você tem o apoio dos pais. E todo mundo entenda que, afinal de contas, qualquer prática esportiva pode ter uma lesão a qualquer momento, né? A gente tá sujeito, tá? A preferência entre os alunos. As lutas, elas sofrem um caso invertido com o da dança, tá? Então, normalmente, a dança sofre preconceito como algo feminino. Então, se você for trabalhar com dança, com meninos, você pode sofrer dificuldades. A luta é o inverso. As lutas, elas podem sofrer preconceito das meninas, né? Porque, ah, não quero fazer, porque isso é violento, porque isso não é pra mim. É claro que eu tô generalizando, tá? Vocês vão encontrar meninas, assim, eu dei aula pra meninas que arrepiavam os meninos, tá? Primeiro dia de aula, aprendia lá e passava o rodo e batia em todo menino. Principalmente que eu já contei isso pra vocês, tem uma fase ali do crescimento que as meninas crescem antes que os meninos. Então, ali, eu não sei precisar exatamente, eu não acho que exista uma régua que meça isso, mas ali, entre os 9 e 13 anos, as meninas atingem a puberdade antes. Significa que, normalmente, elas são mais fortes e mais ágeis do que os meninos, tá? Então, esse é um período que as meninas, normalmente, batem nos meninos, tá? Eu tô falando com a minha experiência de 8 anos dando aula pra crianças no jiu-jitsu. Ou seja, essa questão do gênero, de que a mulher não gosta de lutas, ela é uma construção cultural. Ela é alguma coisa, só que ela é muito forte no Brasil. Então, vocês vão encontrar muitas meninas, pais, né? Que tem esse preconceito que acha que a minha menina não quer lutar, a minha filha não é pra lutar. Tanto que tem um monte de escolinha particular que oferece judô pros meninos e balé pras meninas, né? Então, isso já foi falado até em sala de aula. Se eu não me engano, foi a Tamara que comentou isso. Então, é muito comum esse tipo de pensamento. Como que eu vou combater esse tipo de pensamento? Eu tenho que dialogar, e sempre dialogando com os alunos, com os pais, com o coordenador, com o diretor, com o chefe, independente do local de trabalho. Muito diálogo. Demonstrando com pequenas experiências que é possível ir um pouco além, tá? Então, eu vou ali com aulas inofensivas. Nós vimos, né? Jogos que eram mais intensos, né? Jogos que eram mais, assim, que aumentavam o risco de alguma lesão. Mas nós vimos jogos bem simples também. Nós vimos jogos bem fáceis de serem executados, que são seguros para o trabalho com lutas, tá? Professor? Oi. E se, por exemplo, for dar aula em uma escola e o pai de alguma aluna não quer que ela faça a aula? Deve que eu faça. Então, por isso que é a questão do diálogo. Acho que não tem uma receita, né? Você vai ter que dialogar muito com esse pai. Se esse pai falar assim, não, não vai fazer e pronto. Você tem que dialogar com a coordenação para ver qual medida você pode tomar, tá? Então, não existe uma resposta. Isso tem que ser conversado. Mas coisas que eu já vi acontecer. Eu já vi professores trabalharem com os alunos fazendo outras coisas. Então, o aluno não quer lutar. Ele funcionava como... Ele era o árbitro. Ele era o mesário. Fiz um campeonatinho lá. Ah, o aluno não queria dançar? Ele era o DJ. Sabe? Você inclui esse aluno de alguma maneira, de outras formas. Mas, assim, não estou dizendo que é para fazer isso também. Foi algumas soluções que conhecidos meus tomaram. Lembra que a gente leu alguns relatos em sala de aula de professores que trabalharam com lutas, né? Então, aqueles professores são conhecidos meus. Então, eles... Tem algumas respostas que serviram para eles naquele momento. Mas, você vai ter que encontrar a sua resposta dialogando. Dialogando com o aluno, com a coordenação, com o pai, tentando encontrar uma saída para isso. Uma ideia possível é que você inclua essa criança sem que ela lute. Você inclua ela em outras atividades. Envolva ela na aula sem que ela precise lutar. No caso da dança, envolva ela na dança sem que ela precise efetivamente dançar. Isso é possível, né? Bom, e por que que tem tanta preconceito, assim, com as lutas? Porque o... Aqui, já adiantei um pouquinho esse slide, já falei muito sobre isso, só vou passar rapidamente. Porque o Brasil não é, culturalmente, um país que tem representatividade social nas lutas. Historicamente, nós não demos valor para as manifestações de luta. Não é um país bélico, por exemplo. Se você pegar os países europeus ou os países orientais, como a China e o Japão, eles se envolvem em guerras há milênios, né? Então, eles têm essa parte bélica muito forte. Nós não temos isso, né? Nós nos constituímos enquanto país independente há algumas centenas de anos somente. E, logo que a gente começou a se organizar, já veio o período das armas, né? Então, já veio as novas tecnologias armamentistas que substituíram a necessidade da luta física. Então, hoje, o treinamento para soldado envolve muito mais a manipulação de armas do que a manipulação de facas, espadas e golpes com a mão, né? Somente com as mãos. Então, o nosso histórico enquanto país já tem um certo preconceito com relação às lutas por causa dessa história nossa, né? Então, o Brasil se relaciona com as lutas muito a partir do cinema, né? Então, quando que as lutas começam a ficar popular no Brasil? Com os filmes do Bruce Lee, com os filmes do Van Damme, né? E aí, começa a chegar um judô, aí a capoeira começa a ganhar um espaço. Então, isso tudo é muito recente no Brasil. Mas nós temos que superar isso daí, pessoal, porque as lutas, elas são um campo de trabalho da educação física, né? Você pode nunca ser lutador, eu conheço gente formada na Fefiso que nunca lutou, nunca deu um soco num saco, mas hoje é preparador físico de lutador famoso. Então, é um campo importante. Professor, tô travando muito. Oi? Tem alguém falando? Tô travando muito. Pra mim aqui. Tá travando? Deve ser a sua... É a Stephanie que tá falando? Isso. Deve ser a sua internet, Stephanie, se você puder fechar outros aplicativos, desligar o celular. Não sei se você tá vendo pelo celular, mas se você tiver desligar outros notebooks, se tiver mais pessoas usando na sua casa, pedir pra elas pararem de usar um pouquinho. Aqui tá normal? Tá bom, obrigada. Tá. É pra mim mesmo, eu acho. Isso. Bom, se por acaso você tiver no celular e 4G, 3G e não tiver funcionando direito, daí essa aula vai estar gravada e vai estar na plataforma depois, tá bom? Tá, mas eu vou tentar aqui. Valeu. Bom, então, por que que nós temos que superar? Primeiro porque as lutas fazem parte da cultura corporal, isso é uma cultura importante pras crianças. Nós não podemos negar o acesso das crianças a essa cultura das lutas. E não é uma questão de gosto, tá, pessoal? Imagina assim, eu vir um professor da ACM, eu vir um professor do clube de campo, eu vir um professor de escola e eu não gosto de dança, eu não gosto de dança, então eu não vou ensinar dança. Eu gosto do que? Eu gosto de basquete. O que que eu vou ensinar? Eu vou ensinar só basquete. Então, eu tive um professor assim na escola, ele gostava só de atletismo, ele adorava atletismo, porque ele era concursado na escola, estadual, mas ele também era professor da rede municipal, da secretaria de esporte. Então, ele ficava ensinando atletismo na escola pra tentar achar a gente talentosa, pra levar pra competição dos jogos regionais. Ele tá atendendo o interesse só dele, né? A gente tá negando pras crianças as danças, outros esportes, as ginásticas, as lutas. Nós não podemos negar esse conteúdo pras crianças, em hipótese alguma. E, fora do campo da licenciatura, fora do campo do ensino, fora da infância, as lutas são um campo profissional importante. Você pode virar um preparador físico de um lutador, né? Você pode ser dono de uma academia e você precisar das lutas pra chamar mais alunos. Então, faz parte da nossa área. Você pode trabalhar numa academia como professor de ginástica, professora de dança, etc. E do seu lado, tá o seu colega que é professor de lutas, né? Então, nós temos que ser, assim, valorizar o campo do trabalho como importante pra educação física como um todo, né? A gente tem que enxergar neles pessoas parceiras que fazem parte, mesmo que no futuro eu nunca venha trabalhar com lutas na minha vida, tá? Então, há uma necessidade de superação. Bom, o que todas as lutas possuem em comum, né? Porque o foco do semestre é esse, né? Ensinar pra vocês os aspectos básicos e universais das lutas. Se vocês quiserem se aprofundar, aí vocês vão lá na academia do Vitor, lá, né? O contramestre Vitor, aí, vai ensinar capoeira pra vocês. Ou vocês podem ir lá na academia de Karatê, Nakashima, né? Melhor do país, né? Pra você aprender Karatê. Você pode buscar esses locais pra você ficar bom em uma determinada modalidade. Mas o foco... Ou vocês podem aprender Jiu-Jitsu com o Fábio, né? É o Fábio dessa sala ou é do noturno? Não sei mais já. Tô confundindo tudo. Noturno. Do noturno, ok. Então, vocês podem procurar locais especializados pra vocês aprenderem algumas modalidades mais... de forma mais aprofundada. mas tem alguma coisa que é comum a todas as lutas. E esse é o foco do nosso semestre, né? Então, o que todas as lutas possuem em comum? Aqui eu já falei pra vocês, né? A questão da terminologia já foi falada em sala de aula, né? Lutas é diferente. Lutas é um nome muito genérico, ele é um nome que serve pra... Sei lá, pra você lutar pela sobremesa com o seu irmão, você lutar pela atenção do seu namorado, namorada, você lutar pra não comer, pra estar de dieta, então a palavra luta ela é meio genérica. O que nós estamos falando aqui são de lutas corporais, tá? E dentro das categorias de lutas corporais, o que nos interessa são algumas, que são as artes marciais e os esportes de combate. As artes marciais, elas são a qualquer arte voltada pro militarismo, qualquer preparação pra guerra. Então, a gente associa muito arte marcial ao Bruce Lee, ao Kung Fu, né? Não, tá, pessoal? Por exemplo, o boxe pode ser uma arte marcial, né? O Krav Maga é uma arte marcial. Então, arte marcial é qualquer preparação física pra guerra. Porque Marte vem do Deus Marte, né? Deus Marte é o Deus da guerra pros romanos, que é a Ares pros gregos, né? As artes marciais orientais são outras. E é legal ver como as artes marciais refletem a cultura de um povo, né? Como o Karatê reflete os japoneses, né? Como o Kung Fu reflete os chineses, como o Muay Thai reflete os tailandeses, como a capoeira reflete a situação dos escravos no Brasil. Então, esses lances são interessantes. Mas, o mundo mudou, né? O mundo, como eu falei, as artes marciais, o militarismo começou a ser muito voltado pra armas, pra espingardas, revólver, metralhadoras, canhões, avião de guerra, bomba atômica. Então, conforme a gente foi criando uma indústria armamentícia, essas artes, elas foram perdendo um pouco a sua importância, Elas foram perdendo espaço. E, consequentemente, o mundo foi ficando cada vez dando importância maior pro esporte, né? O resultado disso é que a mentalidade do esporte, a lógica do fair play, a lógica da igualdade de condições de disputa, a lógica do campeonato, da superação, da vitória, essa lógica, ela foi influenciando manifestações para fora do esporte, tá? Então, as danças foram se tornando esportivizadas, as ginásticas foram se tornando esportivizadas e as lutas também. Os nomes das lutas que foram esportivizadas, a gente dá esporte de combate. Então, qual é a grande diferença? Se eu faço uma arte marcial, eu tô preparado pra guerra, eu tô preparado pra matar alguém, eu tô preparado pra me defender numa situação de rua, eu tô preparado pra me defender caso alguém me assalte, né? Essa é a diferença de quem faz uma arte marcial. Quem faz um esporte de combate, não. Faz um esporte, você faz o quê? Você faz pra ganhar uma luta, você faz pra participar de um campeonato. É claro que quem faz um esporte de combate tem uma noção melhor de defesa pessoal de quem não faz nada. Mas não significa que tá preparado pra se defender. Ah, eu dei esse exemplo em sala de aula, eu faço jiu-jitsu esportivo. Então, se alguém vier me assaltar, eu não sei o que fazer, né? Eu não posso deitar no chão e chamar pra guarda, por exemplo, né? Eu vou tomar uma bicuda na cara, né? Então, assim, são coisas diferentes, tá? São formas de treinamento diferentes, tudo bem? E hoje em dia você encontra muito pouco academia de arte marcial. Você vai encontrar muito mais academia de esporte de combate, tá? Sorocaba deve ter, acho que, duas de Aikido, que é uma arte marcial, você vai encontrar uma de kenjutsu, você vai encontrar uma de, ali pra baixo da Fefiso, ali, que é artes marciais coreanas. Então, assim, pouquíssimas academias de arte marcial. E aí nós temos as categorias de luta, tudo isso aqui eu tô revendo rapidamente, Pra quem perdeu a aula, é uma boa. As lutas, elas podem ser divididas em categorias, né? As lutas de agarrão ou grappling, né? Que são as lutas que tem predomínio do golpe agarrado, então, tem quedas, submissões, né? Finalizações, imobilizações. Nós estávamos exatamente aqui, nós estávamos nesse ponto, tá? Nós estávamos nesse ponto aqui, é, opa. Peraí que o zoom, o zoom não é igual o Skype, eu tô perdido aqui. Vamos ter que compartilhar a tela de novo, né? Aqui apareceu que a reunião não tem mais tempo e acabou. Tá acabando a reunião? Tá acabando a reunião? Tá acabando de novo. O meu par mais sumiu também. Esse é o problema do zoom, né? Então, vou fazer o seguinte, a gente parou aqui nas categorias das lutas, ok? Desliga e começa o outro. Beleza. De repente. Dá pra desligar e começar de novo, será? Vamos tentar. Eu vou tentar, se eu não conseguir, a gente vai continuar a partir daqui na próxima, tá? Beleza, você manda o link pra via como? Vou mandar o link, vou. Beleza, fechou. e meショou? E meショou, too. por favor.